Olá, eu sou a Maria Alice e eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado a evolução do absorvente menstrual, design, gênero e discurso. Os integrantes da pesquisa sou eu, a Maria Alice, minha orientadora professora Juscelia, e a pesquisa está sendo desenvolvida dentro do pet design. No decorrer da história da humanidade, a mulher esteve inserida em uma sociedade majoritariamente patriarcal. Segundo Pierre Bourdieu, em A Dominação Masculina, o homem exerce diferentes formas de dominação sobre a mulher, e ela é, então, subjugada ao homem. Como a reflexo da posição da mulher na sociedade patriarcal, os assuntos que se referiam unicamente a ela e suas necessidades foram excluídos dos estudos e, assim, consequentemente da evolução, construindo ao seu redor tabus. A problemática do projeto consiste em analisar as mudanças do lugar social da mulher no decorrer da história e observar de que forma isso influenciou na evolução dos absorventes menstruais e na linguagem e mensagem utilizada nas propagandas publicitárias. A desigualdade de gênero fez com que surgissem cada vez mais tabus ao redor dos temas que se relacionavam exclusivamente à mulher, e um dos mais temidos é a menstruação. A compreensão do discurso e da linguagem nas propagandas publicitárias dos absorventes também menstruais também é de suma importância, devido a ser um material repleto de informações não somente sobre absorvente, mas também sobre a mulher e o seu local na sociedade, e ao analisá-lo será possível compreender onde a mulher se situava socialmente em cada década. Além disso, esse projeto tem um papel de contribuição para a área de design e gênero, pois com os temas aqui discutidos será possível ampliar os conhecimentos da área e, consequentemente, também ampliar a discussão e visibilidade a respeito das temáticas de gênero no meio do design. A temática do projeto é fundamental para que possamos dialogar cada vez mais sobre assuntos voltados inteiramente às mulheres, desconstruindo assim cada vez mais o tabu em torno do tema. Como objetivo geral, temos que realizar uma análise de discurso das campanhas publicitárias dos absorventes menstruais no período de 1900 a 2020, buscando compreender como a posição da mulher na sociedade influenciou no design do produto, e objetivos específicos, compreender o tabu em torno do uso e consumo do absorvente menstrual, entender a importância da discussão do feminismo e da participação da mulher na sociedade contemporânea para evolução do absorvente menstrual, realizar uma análise diacrônica sobre absorvente menstrual para compreender as principais alterações em torno do produto desde 1900 até os dias atuais, realizar um levantamento imagético das propagandas publicitárias do absorvente menstrual do período de 1900 até 2020 e realizar então uma análise de discurso das propagandas publicitárias. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa e de caráter descritivo. Na primeira etapa, a primeira etapa do projeto se baseou em uma revisão bibliográfica, onde foram consultados em busca de informações livros de autores da área e artigos científicos, matérias e publicações periódicas que abordam o tema. Na segunda etapa do projeto foi realizada uma análise diacrônica do absorvente menstrual e foram selecionadas uma propaganda publicitária por década entre o período de 1900 e 2020 para serem analisadas. Na terceira e última etapa, as propagandas publicitárias previamente separadas por décadas serão submetidas a uma análise de discurso. Segundo Michel Perrault, o feminino foi construído historicamente no mundo ocidental sob a ótica do masculino, o qual o lugar da mulher era o espaço privado e dos homens o público, definindo assim visões de subordinação, restando às mulheres uma posição silenciosa de espectadoras da história. A mulher sempre teve um papel normatizado e a tarefa de reinterpretar o discurso e de desconstruir valores é fundamental para avançarmos a compreensão da mulher na sociedade. O feminismo foi um movimento que surgiu visando desconstruir esse padrão estabelecido pela sociedade patriarcal. Ele defendia a igualdade entre homens e mulheres e teve ainda mais força entre os séculos 19 e 20. O movimento gerou a união entre as mulheres, onde as mesmas foram capazes de analisarem a opressão sofrida e perceberem que tudo aquilo que ocorre no espaço público, e então consequentemente é decidido pelos homens, atinge a sua vida pessoal. Com a inclusão da primeira e da segunda guerras mundiais, os homens foram para as frentes de batalha e as mulheres assumiram as atividades de sustento da família. No século 19, já existiam movimentos reivindicando direitos trabalhistas, igualdade da jornada de trabalho para homens e mulheres e o direito ao voto. Porém, a revolução da mulher em sociedade começou mais ativamente quando ela passou a buscar sua participação na representação na vida pública e na política. Iniciou-se também uma luta pela educação e pela alfabetização da mulher. O feminismo, ao longo do tempo, ele proporcionou diversas conquistas para as mulheres, porém ainda vivemos uma sociedade extremamente machista, onde há uma grande diferença entre os gêneros. O conceito de mulher na sociedade atual ainda continua em evolução. Junto à luta feminista, as mulheres aos poucos conquistam seus direitos e combatem a opressão a que estão sujeitos. A mulher em relação ao próprio corpo, por ser constantemente julgada e tratada como um tabu social, a menstruação não foi discutida no espaço público, tampouco no espaço privado. Segundo Bancroft, a percepção das mulheres acerca da menstruação é diretamente influenciada pela forma que a mesma é retratada na sociedade. Devido isso, as próprias mulheres sentem-se inconstrangidas ao referir-se à menstruação ou qualquer assunto relacionado a ela. São utilizadas metáforas ao invés disso para referir-se ao próprio corpo, como naqueles dias, desceu, chico ou ficou mocinha. Foi feita uma linha do tempo sobre a evolução da absorvente menstrual. Antes de existir um produto realmente à venda, eram utilizadas as mais diversas formas para conter o fluxo, desde pedaços de tecidos e almofadinhas. Em 1854, surgiu o Sanitary Belt, que foi o primeiro absorvente menstrual desenhado e produzido para o mercado. Entre 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra, as enfermeiras descobriram que a celulose era um material extremamente absorvente e desenvolveram o absorvente menstrual a partir desse material. Em 1930, graças ao desenvolvimento da tecnologia na época, começaram a surgir os primeiros esboços dos absorventes higiênicos como conhecemos hoje. A junção da gase, algodão e algo para fixá-lo à calcinha, evitando vazamentos. Também em 1930, houveram registros do surgimento do coletor menstrual, mas seu uso foi pouquíssimo aderido pelas mulheres na época, devido ao estranhamento em introduzir um objeto pela vagina, questão que ainda possui um bloqueio cultural muito forte. O absorvente interno surgiu em 1933 e, apesar da popularização desse produto em diversos países, a novidade chegou ao Brasil apenas em 1974. E surgiram então, em 2017, as calcinhas absorventes, feitas de um tecido de secagem rápida e permeáveis, respiráveis e antibactérias, cuja proposta é ser reutilizada por meio de lavagens e dura aproximadamente dois anos, evitando assim o descarte de aproximadamente mil absorventes higiênicos. A análise das propagandas publicitárias. Para análise de discurso, os fenômenos históricos, sociais, políticos e ideológicos alteram o discurso. Nelas são analisados tanto o texto, seja ele verbal ou não verbal, como os sujeitos envolvidos. Na próxima etapa, iremos fazer uma análise de discurso das propagandas publicitárias selecionadas e vamos então analisar todo o percurso em que o absorvente passou, de ser representado dessa forma de 1960, por exemplo, até esta forma em 2020. Como resultado esperado dessa pesquisa, espera-se gerar uma análise diacrônica do absorvente e uma análise de discurso de suas propagandas publicitárias ao longo da história, assim como também relacioná-las com gênero e feminismo. Dessa forma, ao produzir material dessa temática, é possível torná-la um assunto cada vez mais discutido e aos poucos acabar com o tabu existente em cima da mesma. E é isso. Muito obrigada.